Vamos entrar num assunto que importa a todos nós em Santa Catarina. Ontem nós mostramos uma reportagem no BG a respeito das reivindicações dos alunos do curso de Odontologia da UFSC, que pedem insistentemente o retorno do estágio obrigatório na Clínica de Odontologia da Universidade. A reitoria propôs um plano de 60 semanas com atendimentos presenciais duas vezes por semana, o que implicaria no atraso da formatura dessa turma toda, 2023, se não me falha a memória. Os alunos recusaram o plano e disseram que já tem funcionários suficientes para o retorno de segunda a sexta-feira. Reuniram uma turma e conseguimos voltar, conseguimos atender e realizar o estágio, disseram eles. Vamos conversar ao vivo com o chefe de gabinete da reitoria da UFSC, Áureo Moraes, que gentilmente aceitou nosso convite hoje cedo e veio falar comigo aqui ao vivo agora no Balanço Geral. Áureo, obrigado por estar com a gente. Enfim, alguém da reitoria topou conversar conosco, muito obrigado. A população quer saber os passos que estão sendo tomados, porque muitas críticas vieram à tona. E a população quer entender por que a Universidade Federal tem demorado tanto em relação às ações de retomada. Cursos importantes como esse da área da saúde. Áureo, boa tarde. Obrigado por estar conosco. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, vamos começar, talvez, pela atualização a respeito dessa situação específica que afeta os estudantes e as estudantes do curso de graduação em odontologia. Na verdade, o plano a que você se referiu de retomada de algumas atividades práticas, sobretudo essas de estágio, ele foi elaborado no Departamento de Odontologia, com participação de docentes, de técnicos, que são os procedimentos que foram estabelecidos para toda a Universidade, no caso da proposição de atividades consideradas inadiáveis, essenciais, e que não podem ser feitas de forma remota, e aí se encaixam os estágios para estudantes de odontologia. A reitoria da Universidade, como você se refere, a gente chama de administração central da Universidade, ela orienta a tramitação desse processo, quais são os documentos requeridos, e entre eles a declaração de auto, a manifestação de cada uma das pessoas, docentes ou técnicos ou estudantes, que se propõem a comparecer presencialmente, que está ciente de que não pertence a grupos de risco ou que já completou o ciclo vacinal, e estes requisitos atendidos, a atividade está pronto para ser desenvolvida. Professor, desculpe interrompê-lo, mas a reivindicação lá atrás foi muito intensa de vocês, no sentido de queremos todos vacinados para poder voltarmos. Todos já estão vacinados. Por que não voltar? Se há segurança, inclusive sanitária, sendo muito bem executadas em escolas primárias, por exemplo? Eu preciso só corrigir, não são todos que estão vacinados. Os trabalhadores da educação envolvida aí à Universidade, tiveram acesso ao grupo dos trabalhadores de educação da primeira dose da vacina. Nem todas as pessoas tiveram acesso. Mas a sociedade já trabalha normalmente, professor. Todo mundo trabalhando normalmente, exceto a Universidade Federal. Compreende? Gasto ano passado, com todo respeito, gasto ano passado do nosso dinheiro, do senhor, meu, da sociedade catarinense, 1,6 bilhão de reais em despesas. Ano retrasado, 1,6 bilhão de reais. Gastos previstos para 2021, 1,8 bilhão. Até este momento, no Portal da Transparência, 1 bilhão e 100 milhões de reais já investidos na Universidade Federal de Santa Catarina, que sempre verdadeiramente nos trouxe orgulho. Mas agora nos traz preocupação com algo do futuro muito próximo, que nós não sabemos o que vai acontecer. Um ano e meio sem aulas, professor, o senhor da área, sempre muito competente na área que trabalha, sabe muito bem os reflexos na educação dessa turma. É inimaginável. Ninguém sabe exatamente. O pessoal que precisa da lida, da manual, de colocar a mão na massa como odontologia, tão sem aula não conseguem se formar. Veja, eu acho que é importante, primeiro a gente se situar, e eu sou jornalista também, que quando a gente combina uma pauta, nós vamos falar dessa pauta. Se você quer falar de orçamento e planejamento orçamentário, nós também podemos falar disso, sem problema nenhum. Mas uma coisa não limita a outra, professor. Tudo está no mesmo barco. O que está em discussão aqui, a priori, é a questão da oferta dos estágios para o culto de odontologia. Sobre isso eu estava iniciando a minha argumentação, quando você propôs, então, que a gente reflita sobre aquilo que você disse, que é sem aulas há um ano e meio, o que já de pronto eu digo que não é verdade. Nós não estamos sem aula há um ano e meio. Sem aula presencial. Nós, a exemplo de outras instituições educacionais, mantivemos as atividades na modalidade remota. O que eu dizia há pouco é que aquelas atividades que não são possíveis de serem desenvolvidas de forma remota. E aí se enquadram os estágios do curso de odontologia, as aulas de campo dos cursos de geossciências, as atividades laboratoriais do curso em que eu atuo, que é o curso de graduação em jornalismo, elas poderão ser admitidas diante das condições que nós tivemos. Então, é muito importante que a gente estabeleça e respeite algumas premissas e que não se diga, de maneira geral, que a vacinação alcança todo mundo. Não é verdade? A vacinação parcialmente alcançou boa parte dos trabalhadores de educação. Nós temos visto a mesma situação, por exemplo, nas escolas da rede estadual, em que os trabalhadores de educação também não tiveram acesso pleno ainda ao ciclo vacinal. Além disso, essa afirmação genérica de que todo mundo, toda a sociedade está trabalhando só a universidade que não está, ela também é uma afirmação que está contaminada por essa falsa ideia de que a universidade se transforma numa ilha e não atua. Então, ou a gente estabelece ou restabelece as premissas, ou qualquer conclusão derivada desses equívocos vai ser sempre uma conclusão equivocada. Se você me permitir recuperar o que eu estava dizendo, os estágios do curso de odontologia foram propostos na sua retomada a partir de uma definição do próprio curso. Eles avaliaram quais são as condições de retomada com segurança, preservando as pessoas, evitando aglomerações, e o fato dos estudantes terem discordado disso não pode ser atribuído à instituição universitária. Professor, desculpe interrompê-lo com todo respeito, mas os alunos são a essência da instituição, que sempre trouxe orgulho, mas neste momento nos envergonha, porque deveria estar com atuação intensa, inclusive em frente de combate, mas não. Aparenta, segundo a própria sociedade, isso vem em discussão a todo instante, inclusive aqui neste programa, com características ideológicas, não de composição e ordenamento sanitário. veja as decisões que foram tomadas, quantos pais denunciaram aqui mesmo a nossa Universidade Federal, em relação ao colégio de aplicação, pedindo súplicas, toda semana, todo dia, denúncias aos montes aqui, com pedidos de retomada presencial, já que não faz nenhum sentido, todas as escolas de 295 municípios do estado de Santa Catarina, têm retomado presencialmente, ou de forma híbrida, e o colégio de aplicação não. Por exemplo, mesmo se aplica a cursos de saúde, em que a turma precisa colocar a mão na massa para atender os pacientes, que também são outra demanda, e precisam desse contraponto da Universidade Federal, que é pública, é nossa, e não têm condições de pagar um atendimento particular, e recorrem aos nossos queridos professores e alunos da UFSC por aqui. Não, perfeito. Eu acho que todas essas questões, que geram as críticas, os questionamentos, quando dirigidas de forma respeitosa e permitindo que a gente possa apresentar as nossas alimentações, elas são válidas. Um outro aspecto que é fundamental também estabelecer, como eu disse há pouco, como premissa, é que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, aquilo que afeta a atividade dos estudantes de odontologia afeta um conjunto de outros setores da sociedade. O que nós observamos, e aí vocês, todos os jornalistas, toda a mídia de um modo geral, todo dia, ao longo desse período da pandemia atualiza, são os indicadores sanitários. Esse é um fator fundamental. Se a gente for ser rigoroso na apreciação do cenário da pandemia, nós vamos observar que os índices de cobertura vacinal estão na faixa em Santa Catarina em torno de 20% das duas doses ou doses únicas. Então, quando a gente diz que todo mundo está retomando, que as atividades estão voltando, presenciais e tal, elas estão voltando, ignorando esse percentual, que é um percentual que qualquer um dos especialistas renomados e respeitados da ciência tem dito. Enquanto a gente não alcançar percentuais maiores de cobertura vacinal, qualquer retomada é sempre um risco. Nós estamos vendo agora países que enfrentam a pandemia há mais tempo do que nós, voltando a ter graus de contaminação por conta de uma das variantes. Então, todo esse cenário, se ele for avaliado com base na ciência, com base no respeito a esses indicadores, ele é um cenário de temeridade. A universidade tem dito desde o início, mesmo com todas as críticas, as cobranças, nós as acreditamos, sendo cobrados, respondemos. Com todo respeito, eu discordo em parte do posicionamento do senhor, porque acredito que não é a ciência, mas há ciências e há um equilíbrio muito grande de divergências de opiniões em relação aos comandos. inclusive determinações governamentais. Mas para a gente caminhar em direção ao fim da nossa entrevista, já tomamos bastante tempo do senhor e esclarecemos alguns pontos importantes. O último, existe um prazo para a retomada presencial dessa turma para dar pelo menos uma luz para essa garotada que quer uma resposta da reitoria? A reitoria já respondeu, inclusive no processo em que eles solicitam a oferta do estágio, de que da nossa parte não há nenhuma dificuldade de que eles voltem a atuar nos limites que as possibilidades atuais permitem, evidentemente. Não é o ideal, não é o pleno, é o possível, mas a persistirem os indicadores, no médio prazo, as atividades poderão ser ampliadas com a participação de mais pessoas no atendimento. Deixe-me agradecer a presença do professor Áureo Moraes, que é chefe de gabinete também da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, e dispôs a trazer esclarecimentos e entrar num debate saudável aqui sobre essas questões importantes que interessam a todos nós. Obrigado, professor. Sempre à disposição de vocês. Bom trabalho e parabéns pela atuação de vocês na pandemia. Obrigado, obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.